Que assim, eu sou totalmente a favor do politicamente correto Porque uma coisa que eu comento sempre As pessoas falam Antigamente a gente podia fazer piada com tudo Hoje não pode, todo mundo reclama Tá, mas a pessoa que fala isso Ela quer, ela tweeta isso do seu smartphone Ela quer usar toda a evolução que a gente teve As tecnologias, de tudo Ela acha ótimo Ela quer voltar lá pra trás só na parte da evolução Como sociedade que a gente teve E em geral nem tão engraçado assim Mas ao mesmo tempo Perda muito velha As pessoas precisam entender Porque de um lado tem as pessoas que reclamam do politicamente correto E tem outros que levam ele a muito ferro e fogo E dentro do humor A gente tem que trabalhar Mexendo no limite Tem uma linha tênue ali Que separa O que, entre aspas, pode O que não pode Se você ficar longe dessa linha Só no que pode Não vai ser tão engraçado O legal é você testar esse limite Tentar empurrar essa linha um pouco pra mais longe Por exemplo O Paulo, por exemplo É um cara que fala Ele não fala palavrão e tal Nos textos dele Muita gente Você entra lá Tem muita gente elogiando O fato de Ah, tá vendo? Não precisa ser apelativo Pra fazer humor Mas o que acontece O Paulo trouxe uma visão muito diferente Sobre a mineridade Porque antigamente Quando alguém fazia piada de mineiro Muito mineiro ficava ofendido Falar Não, mineiro não fala errado Não, não sei o que O Paulo pegou essa característica Ao invés de falar que o mineiro fala errado Ele falou Não, o mineiro fala mais legal que todo mundo E começou a criar as nuances Criou quase que a gramática do mineires ali Como é que o mineiro usa o ai Como é que usa o trem Uma reda Não sei o que Fez o dicionário Mas então ele pegou uma coisa Que tava nesse limite Onde as pessoas reclamavam Achavam ruim Porque Eu fiz o contrário Eu abaixei um pouquinho E aí abaixou Mas você pegou uma coisinha Que tava no limite Então Tem gente que poderia se ofender Mas o Paulo Ele faz de uma maneira tão simpática Que as pessoas não se ofendem Se fosse um outro humorista Que tem um estilo um pouco mais agressivo Fazendo as piadas que o Paulo faz Talvez teria muita gente se ofendendo Mesmo com essas piadas Que são super de boa Quando a gente ouve o Paulo fazendo Eu ouvi uma vez Vocês pegarem Fazer piada Que pessoas de São Paulo Do Rio de Janeiro Falam assim Ah, você é de Beizonte Que nenhum mineiro fala Beizonte De nenhum lugar É o Paulíssimo e Dano Mineiro Uai, como é o que É impressionante A gente foi fazer uma reunião Eu não vou falar o nome do empresário Nem em São Paulo O empresário conhece-se disso Muito grande Uai, então fala o nome Você vai perder essa oportunidade Não, porque a continuidade Mas aí Quando a gente abriu o elevador Abri o elevador Cai dentro do escritório dele já Aí A primeira coisa que ele fez Foi essa piada Abri o elevador E pra gente Vai, trouxe o que, segura o que Aí eles falaram Nossa Que é uma coisa que o Paulo usa muito No Nos textos dele Eles levaram o queijo Uma cachaça Um biscoito Tem que levar Que é isso e conquista Todo mundo gosta do mineiro Fecha contrato assim Funciona É igual os 50 tons de cinza Em mineirês Que é totalmente disso aí Que você tá falando Mas ali o diálogo É um diálogo Crível Sim Eu tento manter os diálogos Eu não Eu O povo até Quando eu peço Já tentei fazer que alguém Escrevesse roteiro pra mim Aí a pessoa sempre vem Com muito exagerado Assim Fica Uai, sou Bão Pegar açúcar Uai, uai, sou Sou Fala Não, também não é assim É um diálogo normal O cara fala com a menina Ô, Finha Passei aqui pra falar com você É um diálogo normal Isso aí eu vejo todo de Ila Divinópolis A gente fala É assim mesmo O Berg que é de BH O povo de BH é meio assim Eles ficam Ah, nós não falamos assim Errado E fala que é errado Não é errado É o jeito do mineiro falar Aí eu falo assim A gente não fala desse jeito não, sou Acabou de falar, sou Você é um fraga o jeito que nós falamos É um fraga É um fraga Então rola um pouco desse Desse Do que o Berg falou A gente Andar numa linha arriscada Talvez não Porque eu sou do Nordeste Então lá a gente já tem Um lance do povo Falar do nosso sotaque De maneira pejorativa Então eu já tenho essa noção De onde vai ofender E onde não vai Eu Teve até uma pessoa Que eu fiz um vídeo lá E a pessoa comentou É muito raro Eu perco muito tempo com hater também Mas a pessoa falou lá Ah, você Falou alguma coisa lá Reclamando Eu falei Ah, desculpa ter dito Que os mineiros São muito simpáticos Agradáveis E mão aberta Porque o vídeo Era falando Que o mineiro recebe Você chega em qualquer lugar Tem uma refeição Café Sempre é assim Eu percebi isso Pela diferença cultural Lá em Recife não é assim Em outros lugares Que eu fui Também não eram assim Rio de Janeiro São Paulo Só em Minas Que eu chego O povo faz questão Você chega Eles fazem questão Que você come Fica empurrando comida Então eu falei isso A pessoa se ofendeu Mas eu tô falando Que vocês são mão aberta É um elogio Como é que você tá ofendido Com elogio É a pessoa que acorda Com a intenção De se ofender Mas acontece